Olá, cripto investidores, muito boa noite, gravando esse vídeo aqui para a gente poder tratar de um assunto muito importante, para você entender qual que é o seu perfil, se você tem tomado um perfil aqui que não é adequado, para que você possa rever a sua postura em relação ao mercado, ok? Aqui a nossa fala de hoje é sobre ser um investidor e ser um apostador, qual tem sido o seu perfil? Vamos lá. Agora, quais são as diferenças entre o investidor e o apostador, pessoal? O investidor, ele se baseia nos seus investimentos em fundamentos, então ele vai buscar os fundamentos pelo qual ele está investindo a grana dele naquele projeto, tá certo? Ele tem uma visão clara da sua carteira e das possibilidades de onde ela pode chegar, por isso ele não sofre de ansiedade, ele é um cara mais tranquilo, ele tem uma visão clara porque ele estudou os fundamentos do projeto para que ele pudesse ter tranquilidade. Então, ele não sofre em movimentações sazonais de mercado. É claro, né? Ninguém quer ver ali o seu ativo, o seu aporte desvalorizando significativamente, mas quem está baseado em fundamentos não tem tanta ansiedade, não sofre tanto assim. O investidor, ele busca, estuda e busca entender o porquê das altas e das baixas para tomar decisões. Estamos nesse momento no mercado de baixa. O que esse mercado está tão embaixo assim? O que está caindo? Isso está afetando os fundamentos dos meus ativos? Ou isso é apenas uma situação macroeconômica que, somadas, está influenciando no preço do ativo que eu estou investindo, porque se o fundamento não mudou, eu acredito que ele vai voltar. Quando as situações aqui melhorarem, as coisas vão melhorar aqui para o meu ativo, entende? Então, estudar o porquê desses movimentos é fundamental para que você esteja seguro e não sofra as ansiedades que os movimentos sazonais do mercado te trazem, está certo? Outro ponto do investidor que difere do apostador, pessoal, é que ele faz aportes mensais. Ele não pega uma grana, ah, vou colocar ali. Estou dizendo, não estou dizendo que isso seja errado, tá? Mas o investidor, ele sabe o fundamento daquele que ele está investindo e ele vai investir mensalmente naquilo pensando no longo prazo, porque ele sabe que o resultado do investimento ele só vem no longo prazo. Então, é imprescindível que ele tenha essa base fundamentada para que ele seja um investidor e não sofra essa ansiedade. Para o apostador, é um cara que segue o efeito de uma manada. Ele não tem critério nenhum de investimento. Se falar que é bom, ele está comprando. Se falar que é ruim, ele está fora e não quer saber. Vive ansioso, olhe diariamente a carteira dele. Será que valorizou? Será que caiu? Então, é um cara muito imediatista. O apostador é o cara que está ali, quer fazer dinheiro, não quer colocar mais nada e ele quer o resultado para ontem. Então, fujam dessa característica de apostador. Se você está investindo ali pensando no curto prazo, você está no pior mercado para isso. Por quê? Porque aqui é muito volátil. Da mesma forma que você pode dar sorte e ganhar bastante dinheiro, você também pode perder bastante dinheiro. Então, o apostador, ele não tem fundamentos nem segurança no ativo que está investindo. Ah, me falaram, eu investi, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas ele fica ali a Deus dará, está certo? O apostador, ele pensa no curto prazo e quer fazer dinheiro rápido. Essa é a característica do apostador. Afinal de contas, qual que é o ideal? Não precisa nem falar. Se você for um investidor pensando no longo prazo, o cenário, ele vai te recompensar. O Bitcoin, o mercado, ele te recompensa por ser um investidor de longo prazo. Então, como é que você se torna esse cara? Buscando bases fundamentalistas que vão te dar a segurança que você precisa para estar exposto aos ativos que você está investindo. Vamos lá, se você é casado ou tem um namoro, você conhece bem o teu parceiro, você sabe o que ele pode te oferecer ali, o que ele não pode te oferecer? Quais são as perspectivas de futuro e de relacionamentos antigos que esse cara ou essa mulher, ela teve para poder te dar a segurança que você precisa? Então, isso aqui, a base fundamental é importante para você saber onde é que você está entrando. Se você sabe da base fundamentalista, você vai ter muito mais segurança. Deixando a emoção de lado e colocando a razão para funcionar, principalmente em momentos de grande volatilidade. O mercado está subindo, está caindo, vai cair tudo, na hora estou rico, na hora estou pobre. Se eu ficar reagindo emocionalmente a todas essas movimentações e não colocar a razão para funcionar, eu vou estar lascado. Por quê? Eu vou querer vender, às vezes eu vou vender no momento errado, eu vou querer sair do mercado ou comprar no momento que não é o momento oportuno. Então, a emoção é prejudicial nesse momento de volatilidade. Você precisa estar com as emoções em dia e saber ali realmente o que você precisa fazer. Então, isso é importante para tornar você um investidor. E outra coisa é o pensamento sempre no longo prazo. Quer dizer que eu vou segurar o ativo para sempre? Não. Então, quer dizer que você está começando agora, você vai fazer uma base de investimento, aportando ali mensalmente, semanalmente, da forma que você puder fazer, pensando sempre no longo prazo. Por quê? Quando o assunto é investimento, o longo prazo, o tempo é o melhor resultado. E eu vou mostrar graficamente para vocês isso aqui. Investiu, eu sou investidor de Ada Cardano desde 2017, certo? Estamos aqui no gráfico, eu quero mostrar para vocês. Olha o tempo gráfico aqui, certo? Deixa eu só analisar aqui. Aqui, em outubro de 2017, eu já tinha a Ada Cardano nesse período aqui. Já valia dois centavos, dois para três centavos de dólar, beleza? Ela saiu daqui, no meio da Burguan de 2017, ela foi valer R$ 1,29. Então, quem comprou aqui embaixo e conseguiu vender aqui, que é praticamente impossível, vamos ver aqui quanto que teve. Quem comprou aqui e segurou a tela em cima. Tem uma valorização, pessoal, de 4.340%, beleza? Mas teve muita gente que não conhecia, desculpa, não conhecia o mercado ainda, estava entrando lá no hype e comprou aqui em cima. E olha o que aconteceu. Aqui embaixo, nós temos os períodos de tempo do ativo. 2017, 2018, 2019. Olha o que aconteceu de 2018 até 2019, um ano inteiro de queda. Então, quem comprou aqui, quanto que ele perdeu? Até lá embaixo, 97% do investimento desse cara se perdeu. Caiu. Por quê? Porque o ativo não era fundamentado? Não, porque o mercado é cíclico e ele respeita os períodos cíclicos que ele tem. Entende? Então, quem comprou aqui, perdeu 97%. Quem comprou um pouco aqui, 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 fez um bom preço médio. E esse cara que provavelmente comprou nesses períodos aqui, galera, é o cara que é um investidor, que não importando com o período nem o preço do ativo no momento, ele seguiu comprando. Imagina o que aconteceu com esse cara. Porque esse cara veio comprando em 2017 para cá. Quando deu aqui em 2020, dois anos depois, o mercado ainda caiu mais aqui, voltou. Aqui deu esperança de subida, ele caiu a 2 centavos de 1,28. Ele caiu para 2 centavos, o mercado recuperou, foi para 10, opa, 500%. Depois o mercado caiu de novo. E aí, aqui foi no Corona Day, né? E depois o mercado subiu. E olha o que aconteceu. De 2020 para cá, o mercado subiu, subiu ainda acima daquilo que ele já tinha subido, para 2,92, dando 10 mil por cento. Ou seja, acima do patamar do cara que entrou aqui. Então, se você manteve a sua consistência de aportes aqui, dependente do cenário, atual, você fez um excelente preço médio e teve um resultado muito, mas muito abrupto. Porque dois anos de acumulação no ativo que valia 2 centavos e hoje ele está valendo a 1,12, é muita coisa. É muita coisa. Entende? Então, mas vamos lá. Quem é que permaneceu investindo aqui? É quem tinha uma base bem fundamentada. Se o cara não tinha conhecimento que ativa esse, ele não acompanhou, se ele não leu, ou se ele não estava ciente ali, se ele não se esforçou, esse cara, com certeza, falou ah, aquele tomada não vale nada, não quero mais saber, desistiu do projeto, foi embora. E aí, olha o tanto que ele perdeu de alta aqui. Está certo? Então, essa visão de longo prazo, ela é fundamental e imprescindível para a gente poder estar exposto a essas grandes explosões de preços que vão acontecer. Beleza? Muito bem. Não sendo levado por opinião ou indicação de terceiros. No mercado de criptomoedas, não tem como você não ter uma opinião de terceiros. Por quê? São muitos projetos, todo dia cria-se um projeto novo. E se você não tiver uma indicação, como é que você vai fazer? Como é que você vai descobrir que aquele projeto vale a pena ou mal? Então, a indicação de terceiros, ela é importante. Porém, eu preciso ter uma base fundamentalista nessa indicação. Ah, o projeto X é bom. Coloquei para vocês aí um jogo ou um outro. Beleza. Mas eu estou bem fundamentado. Esse projeto realmente é bom. Eu estudei ele. O que está me levando a investir nesse projeto? Esse projeto tem vida no longo prazo? Ou é um projeto de momento? Como foi a especulação em cima do metaverso? Se ele é um projeto de novo prazo, e eu sei disso, eu tenho segurança e eu vou segurar esse projeto. Caiu 90%. A base fundamentalista não é do outro? Não. Então, eu vou continuar investindo. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é imprescindível. Vamos falar aqui sobre essa base fundamentalista agora, para que vocês possam ter ciência disso. Para que lá na frente ninguém sofra ou seja eu tenho que surpresar. Ah, eu pensei que ia ficar rico rapidão. Não. Isso aqui não é ideia quando a gente pensa em investimento. E, afinal de contas, em que momento eu posso ser um apostador? O ideal, tá? Minha sugestão aqui é quando você já tiver uma carteira consolidada e bem fundamentada. Você já tem já os principais ativos mais bem fundamentados, como Bitcoin, Ethereum, na sua carteira? Se você tiver, beleza. Você já tem uma carteira bem consolidada e bem fundamentada. De preferência, se você já tivesse sentido seguro e já tem experiência no mercado. Ah, entrei ontem e já vou entrar no Dogecoin. Beleza, amigão. Mas, sem experiência, você tem experiência de compra, venda, o que é um ativo bom? Você sabe analisar um projeto? Então, assim, de preferência, minha sugestão é que você já tenha uma certa segurança e experiência com o mercado. Já tenha tido alguma perda, né? Já saiba ali a volatilidade que esse mercado tem para você estar exposto a um ativo de aposta. Autoconhecimento. Como tudo na vida, né? É importantíssimo para você saber o melhor momento de se expor a essas apostas. Você é alguém que tem tolerância a perdas. Se você não tem tolerância a perdas, não vai. Não aposta. Não coloca numa moeda de cachorro aí que você pode perder 100% porque você vai ter prejuízo e você vai se machucar. Então, ter esse autoconhecimento é fundamental. Outro ponto é quando você tiver ciência da relação risco-retorno que você está assumindo. Beleza, estou botando um valor aqui numa moeda de cachorro ou qualquer outra aí, que é uma aposta. Eu não sei o que é isso. Que vai me dar um retorno. Um retorno recompensa o risco que eu estou assumindo. E outra, eu posso perder essa grana que eu estou colocando? Se você está perdendo, se você sabe que você pode perder essa grana, se você tem ciência e isso não vai afetar a sua vida financeira, pode ir tranquilo. Beleza? Então, para mim, ao meu ver, esses são os momentos em que você pode e deve apostar. Está certo? Eu não estou dizendo que ser um apostador aqui é proibido, que você não deva apostar. Não, você deve. Só que em momentos específicos, para ir também fazendo a gestão desses riscos aqui. Beleza? E momentos de queda no mercado, pessoal. O que a gente deve fazer? Nesse momento de crise, na verdade, é nos momentos de crise, as crises e oportunidades andam de mãos dadas. Está certo? Então, o que você está olhando como crise, alguém do teu lado está olhando como uma baita oportunidade de fazer dinheiro. Comprei lá. Bitcoin é 60 mil. Está 40. Você está vendo isso como uma perda de 30%, 40% do seu ativo. Ou você está olhando como uma oportunidade de comprar um ativo bem fundamentado a um preço mais barato. Então, crises e oportunidades andam de mãos dadas. Não esqueçam disso. Fazer apostas fracionadas para melhorar o preço médio. Galera, isso aqui é o segredo do preço médio. Para você estar melhorando a sua carteira. Então, comprando a cada mergulho. Lembrando que aqui no mercado, você tem que ter paciência e nunca me dar demais quedas. Então, sempre fracionar. Somente no momento de tendência de baixa, é bom esperar. Compra um pouquinho. Ah, estou com mil reais. Compra 100, 200, segura. Porque ele pode cair mais. E aí você vai ter mais oportunidade para comprar. E assim, você melhora o seu preço médio. Ter paciência e nunca me dar de mais queda. Pessoal, isso aqui no mercado cripto é fundamental. Está certo? Quando eu estava investindo em Adacard Online, em 2017, que chegou nesse patamar, ele caiu, beleza, de 1,20 para... Aqui foi em pouco tempo. 25 de dezembro, ele caiu para 66, 50% de queda. Em menos de um mês. Um mês, praticamente. Um mês, ele caiu 50%. Todo mundo achava que não dava para cair mais. Aí ele caiu para 36, mais 50%. Todo mundo falou, agora acabou. Aí ele caiu lá para baixo. Foi para 14 centavos. Para quem estava aqui, imagina. Aí o mercado deu uma leve recuperada. O pessoal falou, agora é lua. Agora vai voltar. Teve gente que entrou aqui. O mercado, ó, caiu de novo para 12. Leve recuperada e, ó, caiu aqui para 6 centavos. E depois caiu aqui para 2 centavos. Então, se a gente não está mais em uma tendência de alta, e nós não estamos, quero deixar claro para vocês. Está certo? Esse movimento aqui que está acontecendo, o mercado está caindo. Seja por medo, seja por uma questão macroeconômica. É interessante que você esteja protegido. Está certo? Sai de altcoins, principalmente altcoins que são muito especulativos, não tem nada de projeto ainda entregue, para que você não tenha essa perda de 97% que eu mostrei aqui para vocês. Beleza? E não ficar exposto em projetos novos, ou que ainda não tem uma aposta, e que são apenas uma aposta de futuro. Posso enumerar vários projetos assim para vocês. Star Atlas, que é aquele jogo maravilhoso que está para ser lançado, ainda é uma aposta de futuro, não tem nada de concreto ainda. E Luvian, que é aquele outro jogo sensacional, também é um projeto foda, mas que ainda não tem nada, é uma promessa de futuro, dentre outros projetos. A maioria, praticamente, eu acho que 80% hoje dos projetos criptos, são apenas promessas. São projetos que estão em desenvolvimento. Logo, eles não têm nada ainda que segure o preço deles nesse momento. Quer dizer que eu não vou comprá-los? Quer dizer que eu não vou ter eles agora, nesse momento de crise, nesse momento de queda. Lá na frente, eu posso recomprá-los muito mais barato, e aí eu vou ter uma rentabilidade bem significativa. Beleza? E eu quero deixar claro para vocês o que é o mercado cripto. Quem está aqui, até hoje, não entendeu, eu quero reforçar esses pontos aqui com vocês. Primeiro, o mercado cripto é muito novo. Se você compara com o mercado de ações, o mercado cripto é um bebê. Então, tem muita gente entrando agora, várias ferramentas sendo criadas. Esse ano, provavelmente, vai ser o ano da regulação. Está certo? Então, você precisa ter paciência e ter ciência de que é um mercado novo. Certo? É um mercado também altamente especulativo. Vocês lembram do dia que o Facebook mudou de nome? Todos os projetos ligados à metaversos explodiram. Por quê? Seguiram a manada da especulação. Vou mostrar uma tira aqui para vocês. Não valia praticamente nada. e explodiu. Olha esse arcon aqui. Esse aqui foi o dia da fala. Olha para você ver como é especulativo. Ele valia 12 centavos aqui, 20, tal, tal, tal. Nessa bolotinha, estava valendo 13 centavos. No dia que o Facebook mudou de nome, olha aqui. De 10 centavos, ele foi para 2 dólares. No mesmo dia, tá? No mesmo dia que ele foi para 2 dólares, pessoal. Olha a especulação. E no mesmo momento, ele já despencou, depois subiu de novo e lateralizou. Está caindo. Mas olha o poder da especulação aqui nesse mercado. Foi dois dias aqui de alta que ele teve. Mas olha só o poder da especulação aqui em relação a isso. Então, isso mostra para você que é altamente especulativo. Sofre manipulações de grandes preços. Ano passado, nós tivemos aí a manipulação do Elon Musk em relação ao mercado, tanto da Doge quanto do Bitcoin. E esses, pessoal, são movimentos e manipulações que são vistos por nós. Todo mundo sabe que o Elon Musk foi lá e twittou. Existem manipulações que a gente não consegue ver. Mercado Futuros, por exemplo, é um mercado altamente especulativo. Manipulado, na verdade. E que a maioria de nós aqui não tem nem conhecimento. Então, tenha consciência disso, tá? Tenha consciência disso. Tem grandes pessoas aqui, grandes preços, que querem ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro mesmo. E eles vão fazer com que você sofra ali, né? E acaba com a sua mentalidade de investidor para que você consiga entregar a sua grana para ele e ele vai fazer dinheiro em cima de você. Então, sofre manipulações e é altamente coático, né? E isso aqui, a especulação mostrou lá para vocês, vocês viram isso aqui também. Mas, em contrapartida, é altamente rentável. Efeito milionário desde 2012, pessoal. Muita gente ficou muito rico no mercado cripto e ele tem essa simetria. Vocês viram isso aqui. Quem não viu, tem história aí para poder contar. Mas é preciso ter paciência e estudo, tá? Sem isso aqui, você não vai conseguir chegar aqui a um patamar que seja um patamar interessante. É o mercado mais requisitado na atualidade. Então, vocês têm uma ideia? Nós temos quatro vezes mais investidores no mercado de criptomonedas do que no mercado de ações do Brasil. Então, olha só que revolução esse mercado está trazendo. E tecnologias desobjetivas que estão mudando o mundo. O que a gente está vendo aqui sendo criado nesse mercado é coisa de outro mundo. Renda passiva, sem precisar de um banco, empréstimo, NFT, arte digital, jogos, filmes no formato de NFT. Galera, tudo isso está vindo de dentro desse mercado. Entende? Então, tendo essa consciência, isso acaba trazendo para nós um posicionamento diferenciado de qualquer outro investidor. Você pode estar em qualquer mercado aqui. Esse é um mercado diferenciado. Lógico, Bolsa Americana, você vai ter as maiores empresas do mundo, como Facebook, Disney, entre outras, também são mercados super interessantes. Você também, se puder, esteja exposto a elas. Mas o nosso blockchain, ele é uma tecnologia que está mudando o mundo e a tendência é que ele seja cada vez mais utilizado. E tem muito a crescer. Por ele ser muito novo, ele tem muito a crescer. Então, aumenta as possibilidades de ganho. Você precisa ter paciência. Está certo? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. e a gente vai conversar aqui, falar um pouco mais sobre o contexto de mercado. e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre o contexto de mercado. e a gente vai ter um ouro e vai conversar com as medidas que estão ficando e assim, ouro para vocês, e aí e aí